Hoje eu vou falar de algo que eu não gosto, mas que é necessário São as brigas, pessoal Que andam acontecendo e eu vou observando E eu estou percebendo que há vários tipos de pessoas numa briga Tipo aquele emprenqueiro que começa a briga Ei, você aí do penteado esquisito Tô na feia, sai daqui Você tá falando de mim? Do meu cabelo? Eu tô, não gostou? Vem pra mão O que compra, briga? Não é com dinheiro não, tá? Eu vou mesmo O que incentiva, briga? Tipo aquelas popstar lá que fica assim Vai, 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 vai Mas se eu que inverte assim no lagoa é na briga Vai, 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 vai Briga? É esse mesmo que eu estou vendo? Vai, vai, briga, briga, briga Só que ali, ali à esquerda, direita Dá um soco por baixo, por cima, por um lado, pro outro Desce, desce Faz uma pirueta O que tenta apartar a briga Não, ele não é Pera aí, pera aí O que tenta apartar a briga? Briga? Ih, são meus amigos Pera aí, eu preciso separar eles Eu sei o que aconteceu Pera aí, pera aí, pera aí Separa, separa O que foi pra não sobrar? Briga Eu vou correr pra não sobrar Corre, só se que puder O que se mexe no meio da briga é para brigar junto É isso mesmo que você ouviu Briga? Eu ando pra uma briga Vou pra lá brigar junto Pera aí, que eu estou chegando com a vadura E o espectador Ih, eu estou com a briga ali E aí? Gostou? Quer mais? Então deixe o seu like e se inscreve no canal E aproveita Compartilha com seus amigos E vai assistir esse outro vídeo aqui do lado Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau